Eu não preciso andar com uma placa de que sou autoridade policial para ser respeitada, diz delegada que deduzceu loja por racismo. Ana Paula afirma que foi impedida de entrar na Zara no último dia 14, mas o funcionário não detalhou a razão da proibição. A loja alega que ela estava sem máscara e consumindo um sorvete. Pessoal, é importante que as lojas sempre tenham câmera de segurança para descobrir a verdade. Entendeu? É importante que todo estabelecimento empreendedor tenha câmera de segurança para descobrir a verdade. Eu confesso que não li toda a matéria, mas vamos ver aqui o título aqui. A loja alega que ela estava sem máscara e consumindo sorvete. Pessoal, tu sabe que com essa coisa de coronavírus, covid-19... Se não me engano, tem que entrar na loja com máscara. Porque existe exigência, não sei se é decreto ou não do governo, de que quando entrar em uma loja tem que ter máscara. O que pode ter acontecido? Não sei... Olha, pessoal, é importante ter câmera de segurança. Mas pode acontecer, pode acontecer, de um negro tentar entrar em uma loja sem máscara, sem pedido, porque não pode entrar na loja sem máscara e o negro fazer falsa acusação de racismo. Pode acontecer? Pode! Mas daí a loja tem todo o direito de contratar um advogado e processar um negro por fazer falsa acusação de racismo. É claro que a gente não pode ser a favor de nenhum tipo de preconceito. Ó, você não pode comprar só porque você é japonês. Isso é crime, preconceito é crime. Ah, você não pode comprar só porque você é tailandês. Não, a gente não pode. Nós temos que ser contra qualquer tipo de racismo. Mas, se alguém utilizar a tática do falso vitimismo, tem que ser processado. Entendeu? Então, se você tem uma loja e o prefeito da sua cidade assinou o decreto dizendo, é proibido entrar na loja sem máscara. Se uma pessoa entrar na sua loja sem máscara, você tem que impedir, independente se é branco, japonês, tailandês, isso, aquilo. Agora, se a pessoa for negro e tentar entrar na loja sem máscara e depois tentar utilizar isso como pretexto para dizer que é racismo, processo negro por fazer falsa acusação de racismo, por quê? Pessoas da raça branca também tentaram entrar na sua loja sem máscara e foram impedidos porque telham decreto municipal. Não sei como está agora com a coisa do coronavírus. Por isso, pessoal, se você tem um estabelecimento comercial, instale câmara de segurança, porque se você instalar câmara de segurança, vai evitar muita dor de cabeça. E se alguém tentar fazer uma falsa acusação de homofobia ou falsa acusação de racismo, processe, contrate um advogado e processe, peça uma indenização por dados morais. E se você vê alguém fazendo homofobia ou racismo, chame a polícia. A pessoa que fizer racismo ou racismo ou homofobia tem que ser presa na cadeia. Mas, por outro lado, se alguma pessoa tentar fazer falsa acusação de racismo ou falsa acusação de homofobia, processe, peça a indenização por dados morais. Você vai ter as câmaras de segurança do seu estabelecimento comercial como prova. Assim como a gente tem que ser contra a homofobia e o racismo, a gente também tem que ser contra a falsa acusação de homofobia ou a falsa acusação de racismo. Entendeu? Entendeu? Entendeu?